De volta com Cidade Alerta Paraíba desta quarta-feira, né gente? Olha, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul passam pela pior tragédia climática de toda a sua história. Esse é o momento crucial em que só a força coletiva faz a diferença em tantas vidas que precisam do nosso apoio nesse momento de tanta dificuldade lá para os nossos queridos gaúchos. Olha, una-se ao Sistema Correio de Comunicação e ao Instituto Solidariedade nessa corrente e faça sua doação de mantimentos na nossa sede ou no container do bem mais próximo de você. Até amanhã, tá bom? Até essa próxima quinta-feira. Juntos, com certeza, faremos a diferença nas vidas dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Claro, eles contam com você. Ajude!